Cantando o meu reggae na beira do mar Vem reggaear Canto esse reggae pra você Amo você Cantando o meu reggae na beira do mar Vem reggaear Canto esse reggae pra você Amo você O amor chegou então E fez morada O que há dentro de você Quero ouvir dizer então Se é amor, se é paixão Se é amor, se é paixão O que há dentro de você Tudo o que eu mais quero agora É só você Cantando o meu reggae na beira do mar Vem reggaear Vem reggaear Canto esse reggae pra você Amo você Amo você Amo você O amor quando se vai Deixa apenas solidão Diz aí agora então O que faço sem você Quero ouvir de você O que há dentro do seu coração Se é amor, se é paixão Eu preciso saber Cantando o meu reggae na beira do mar Vem reggae Canto esse reggae pra você Amo você Cantando o meu reggae na beira do mar Vem reggae Canto esse reggae pra você Amo 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 você